Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo rapidinho aqui com vocês, tá? Pra falar uma coisa interessante que eu vi aqui. Eu tava dando uma olhada aqui no Portal da Transparência de Bela Vista Maranhão. Bela Vista Maranhão é uma cidade pequena, 15 mil habitantes mais ou menos, lá do, acho que não me engano é noroeste maranhense, tá? É uma cidade lá do Maranhão, que tem pouco mais de 15 mil habitantes e que me chamou a atenção umas licitações que a prefeitura tem feito, né? E assim, a gente vive no meio de uma pandemia grave, uma pandemia que precisa de responsabilidade, resposta rápida dos gestores públicos e que a gente sabe que muitos deles estão se aproveitando da situação pra passar a mão no dinheiro pouco, né? Não sei se é esse caso aqui, mas vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês umas coisas que eu estive olhando aqui que eu achei absurdo, absurdo, fora de sério. Vamos lá. A prefeitura de Bela Vista do Maranhão, o prefeito aqui é o José Augusto Sousa Veloso Filho, né? Ele abriu uma licitação aqui recente, não tem um mês, pra comprar, na verdade, um extrato de dispensa de licitação pra contratar uma empresa pra fazer revisão, né? Reparos em centrais de ar da prefeitura. Não especificou qual era o órgão em específico aqui, mas é uma licitação de uma bagatela de 578.320 reais. Isso é meio milhão e setenta e oito mil trezentos e vinte reais, tá? É meio milhão pra fazer manutenção corretiva em central de ar, prefeito? Eu não sei se é o momento agora, se bem que se for pros hospitais, se tiver muitos hospitais aí com muita central de ar, até é viável. Porém, eu acho que é um valor bem exagerado pra reformar, pra fazer reparo em central de ar. Não sei se tem um hospital tão grande assim em Bela Vista, né? Mas vamos lá, e aqui ele justifica que é pra combater o Covid, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui pras licitações que eu achei absurdo. A licitação, né, a dispensa de licitação número 13 de 2020, contrata uma empresa, né? Olha o objeto da licitação. Contratar a empresa de fornecimento de materiais e confecção de tecido, prefeito? O valor da licitação, quatrocentos e trinta e nove mil e sessenta reais. Isso aqui é quase meio milhão, juntando as duas dá um milhão e algumas coisas, prefeito? Meio milhão pra fazer, comprar pano pra fazer máscara? Sinceramente, eu não sei se o senhor teve uma ideia menos pior. Porque essa máscara que eu tô usando aqui, super eficaz, se você tiver cem mil reais, você compra umas duzentas mil máscaras dessas, distribui pro povo de Bela Vista tudo, umas cinco vezes e ainda vai sobrar máscara. Eu não sei. Na verdade, é coisas assim, infundadas. Eu não consigo entender. Eu não sei se a população de Bela Vista triplicou, quadruplicou de ontem pra hoje. É um absurdo, né? Meio milhão pra comprar pano e fazer máscara, prefeito? Sinceramente. Mas vamos lá que tem mais licitação aqui. Coisa que eu quero mostrar pra vocês que eu achei, assim, absurdo. Vamos lá. Tem mais uma aqui. Abertura de tomada de preço. É uma modalidade de licitação, né? Tomada de preço, né? Pra contratos que a administração pública faz pra serviços de engenharia. Até um milhão e quarenta e três, vírgula quarenta e três. E pra obras e outros serviços que não sejam de engenharia, perdão, pra obras e serviços que são de engenharia, três vírgula trezentos e três, né? Milhões de reais até esse valor eles podem licitar. E pra compras e outros serviços que não sejam de engenharia, até um vírgula quarenta e três milhão. Ó, vamos lá. Essa licitação aqui é pra contratar empresa especializada em implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município pela vez. Agora aqui não especificou o que é contratação de empresa especializada pra implantar melhorias sanitárias. Não consegui vislumbrar o que seria, o que a prefeitura estaria pensando em fazer nas residências das pessoas. Eu acredito, prefeito, que as pessoas estão precisando de medicação, estão precisando de orientação, as pessoas estão precisando de auxílios, tá? Que a prefeitura pode muito bem ceder. O senhor pode aí fazer... Na verdade, acho que o governo do estado do Maranhão já tem, né? Algumas parcerias pra diminuir, pra pagar a conta de luz das pessoas. O senhor pode muito bem fomentar esse tipo de prática aí. Agora eu não consegui vislumbrar o que o senhor quer fazer aqui. Mas olha o valor da licitação, pessoal. Essa licitação aqui pra contratar empresa especializada em implantação de melhorias sanitárias, ela vai custar os cofres públicos... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Bom, não tem o valor, né? Não tem o valor, mas vai ser na casa de alguns milhões aí, alguns mil reais aí, né? Agora vamos pra última parte que eu achei, assim... Sabe? Cara, é inacreditável, inacreditável. É inacreditável, prefeito. Sinceramente, é uma crítica construtiva. É inacreditável que o senhor prefira investir em caixões do que investir em medicamentos, do que investir em prevenção, do que investir em saúde, tá? O prefeito abriu uma licitação, né? Contratou, na verdade, uma empresa, né? Contratou, vai contratar, no valor de 211 mil reais, né? 211 mil e 100 reais para contratar empresa, né? Que atenda aí a serviços de formol, né? Que vai fazer formalização, né? Simples dos corpos. Fornecimento de urnas funerárias e vestimentas para o município de Bela Vista. Fazer translado também, serviço de translado. Pessoal, eu sempre falo que prevenir é muito melhor que remediar. Eu olhei aqui, tem cinco licitações, tem outra aqui que eu vou mostrar para vocês que é a única licitação, a única licitação diretamente que trata da prevenção do coronavírus, que é a de menor valor. Vejam, menor valor. A que trata justamente de prevenir o coronavírus é a que é de menor valor e parece que é a que dá menos importância. Vejam, contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais para a rede municipal de saúde de Bela Vista. R$ 178.328,50 para contratar um laboratório para prestar serviço laboratorial ao município. Olhando essas cinco licitações aqui que eu citei para vocês, eu cheguei a uma conclusão de que prevenir saúde pública não é não é o que o prefeito parece querer, né? Não é o objetivo da prefeitura de Bela Vista prevenir as pessoas, né? Comprar remédios, comprar medicamentos, distribuir remédios para essas pessoas que não podem sair, que têm que ficar em casa, né? parece que não ser esse o intuito do prefeito porque aqui fica bem claro porque tem uma licitação a única que eu vi que trata diretamente que vai beneficiar mesmo diretamente as pessoas é essa do laboratório e é de menor valor é a que dá mais da intenção de que não é importante essas vidas humanas e eu achei interessante essa aqui para contratar serviços de serviços funerários para enterrar as pessoas contratar caixão prefeito, já é assim que o senhor está cuidando da saúde pública do seu município? Eu teria vergonha no seu lugar esse valor que o senhor usou para comprar caixões eu usava para comprar medicamento para as pessoas distribuir nas casas eu usava para conceder benefícios para as pessoas isso é uma vergonha é uma vergonha o senhor deixar de investir em saúde pública para investir em caixões para enterrar o seu povo eu no seu lugar eu no seu lugar teria vergonha prefeito vergonha tá certo? eu teria vergonha estou tendo vergonha e olha isso aqui cinco licitações nenhuma trata de medicamento para a população todas são licitações totalmente desnecessárias as de maior valor que chegam a mais de um milhão é para reparar comprar pano que eu também acho desnecessário uma máscara dessa aqui prefeito compre 100 mil máscaras dessa aqui e distribua mais seis vezes para o pessoal de Bela Vista seis para cada um que vai sobrar máscara tá certo? não precisa 500 mil reais meio milhão de reais para comprar pano para fazer máscara e outra a licitação de meio milhão setenta e oito mil reais para contratar empresa de reparação de central de ar é totalmente desarrasada o momento não perde isso tá certo? que pode ter umas centrais aí dos hospitais de Bela Vista dos hospitais não do hospital que aí só tem um hospital pode ser que algumas centrais estejam sempre precisando de reparos mas o senhor poderia beneficiar empresas do município porque são reparos simples que podem ser feitos de forma muito rápida mas o senhor preferiu fazer uma licitação milionária não se sabe por que motivo então fica minha indignação como munícipe desse município como pessoa que tem no RG lá nascida em Bela Vista do Maranhão fica o meu repúdio prefeito sinceramente eu não consigo ver seriedade nesse trabalho que o senhor tem sido feito pelo senhor eu só vejo um descaso eu vejo a população com medo porque sabe que não tem medicamentos e que o município não está preparado para atendê-las fica aqui meu repúdio e compartilha esse vídeo para a gente alcançar o máximo de pessoas possível